A República, ao lado do nosso brilhante e do companheiro, dizer essa cidade pelo respeito e do apreço da República, para ouvi-los, para dizer da nossa determinação, da formação do Estado brasileiro, da competência dentro da Constituição, com os poderes das Forças Armadas, que o Presidente determinou que nós fizessem. Isso é uma forma do prestigiamento das nossas Forças Armadas, da sua missão, por favor. Os problemas do Rio de Janeiro não são apenas do Rio de Janeiro, são os problemas do nosso país. Nós talvez sejamos um exemplo significativo de mudanças estruturais raras, vidas no mundo. É perfeitamente possível a participação das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro, desde que terminada pelo Presidente da República, datada, pontual e acordada, com uma articulação federativa, sem que as Forças Armadas transgridam, de qualquer norma legal ou constitucional. Evidentemente, cabe àqueles que entendem o assunto, pormenorizar essa alteração. É a última pergunta.